Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Valdir e você está no Várzea News. Para você não ficar fora de todas as notícias que passamos aqui diariamente, se inscreva no canal, deixa aquele like e Juventude e Corinthians, onde assistir e horário e possível escalação. Veja também, destaque, arbitragem e outras informações da partida válida pela segunda rodada do Brasileiro. Juventude e Corinthians se enfrentam nessa quarta-feira hoje, às 8 horas da noite, no estádio Alfredo Giacone, em Caxias do Sul. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Depois do vice-campeonato estadual, o Juventude tenta emplacar a primeira vitória no seu retorno à elite do futebol brasileiro. Na estreia, ficou no empate em 1x1 com o Chris Muma no Heriberto Rouse. O Corinthians busca a primeira vitória no Brasileirão após empate sem gols contra o Atlético Mineiro. Foi um pouquinho morno o jogo, né? Em casa, mesmo atuando com um jogador a menos em campo o segundo tempo todo. O duelo em Caxias do Sul é o primeiro de uma sequência de três compromissos fora de casa do clube. Onde vocês vão assistir? No Premiere. Vai ser transmitida a partida ao vivo lá. O Corinthians vai ter o técnico Bruno Lazzarone, o auxiliar, já que o técnico Antônio Oliveira vai cumprir suspensão por ter sido expulso na sua estreia no Brasileiro. O Corinthians pode ter mudanças para a partida desta noite. O português treinou duas variações em relação ao time que foi titular no empate contra o Atlético Mineiro. Recuperado de lesão, Maico disputa a posição no meio campo com o Fausto Vera. Eu prefiro o Maico do que o Fausto. O Fausto jogou bem no jogo contra o Juventude, mas voltou a jogar naquela média para baixo contra o Atlético. Outra possível mudança é a entrada de Igor Coronado na vaga de Wesley. Eu prefiro um time um pouco mais ofensivo. Colocaria ali o Garro, que precisa voltar. Joga o número 16 para ele de novo. Parece que tem uma maldição essa camisa 10. Depois que ele vestiu a camisa 10, ele não fez nada. Então volta 16 com o Garro. Coloca o Wesley com a 10. A minha escalação perfeita seria ali no meio campo. Colocaria Ranieri, nosso cão de guarda, ficaria ali parado. Colocaria Garro e Igor Coronado. Na frente, Yuri Alberto, Romero e Wesley. Mas uma possível escalação seria assim. O que você acha, torcedor? Você acha que com esse time dá para ir para cima? Você acha que com esse time dá para a gente já conseguir a nossa primeira vitória fora de casa no Brasileiro? E já conquistar ali mais três pontinhos? E daí ficaríamos com quatro, né? Já que empatou com o Atlético em casa. Diga aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. E vamos para cima, né, Corinthians? Vamos precisar esse ano aí. Vamos deixar tudo que passou para trás e começar uma nova história. Tá bom? Você que gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Deixa aquele like. E até a próxima. E vai, Corinthians! Vai, Natal! Tchau, tchau!